Fala galera, aqui é o Vinícius, vocalista da Banda Destra, eu estou aqui para falar do evento Mega Power que vai acontecer dia 21 de novembro. Rock in Rio Marinho vai ser no Espírito Santo, vai ser um momento onde você vai poder conhecer um pouco mais o Senhor Jesus e o plano que Ele tem para a sua vida. Evangelico, ou não, para estar juntamente com a Banda Destra adorando o nome do Senhor, Rock in Rio Marinho, a partir das 19 horas. Vai ser muito toque, conto com você, bispo Bruno São Paulo, mas daqui a pouco é no Espírito Santo. Falou!